Eu gostaria de chamar o grande homenageado desta edição do concurso, o patrono do concurso deste ano, o chefe Luiz Marietto. Primeiro, obrigado a você. Sempre uma emoção muito grande, uma alegria aqui, a casa cheia, cena aplaudida e recebendo uma grande homenagem. É fantástico, homenagem em vida, pessoal. Primeiro, o concurso está surpreendendo a qualidade, o nível de criatividade e hoje eu falei, esse é um concurso internacional. Então, esse concurso foi lançado, como todos têm acompanhado, pela Padaria 2000, com regulamento muito bem definido. E também nós tentamos selecionar um grupo de jurados muito profissional, de altíssimo nível. Quero aqui parabenizar a iniciativa da Padaria 2000, sempre inovando, sempre ajudando o mercado e, sem dúvida nenhuma, os participantes nos surpreenderam de uma forma muito positiva. Pessoal, uma honra estar aqui, um prazer enorme, especialmente recebendo uma homenagem dessa tão maravilhosa. Eu posso lembrar que a revista Padaria 2000, desde o início, eu lembro do lançamento, né, Pedro, em Campo Belo. O Pedro me pediu, Luiz, eu acho que começamos, a gente fez um... ajudou a fazer o coquetel. Então, é uma história longa de... e ver esse crescimento, o quanto ajudou no mercado, é uma honra muito grande, viu, Pedro? Você realmente, o legado da Padaria 2000 é muito forte no Brasil, reconhecido por todos. Eu acho que também, né, a menina, a participante, cria do próprio Fabrício aqui, com um trabalho maravilhoso, que já competiu também, competiu aqui, muito forte, né? O próprio Chimura aqui também, quer dizer, a história é muito longa, é muito grande. Vocês fizeram um excelente trabalho, vocês pensaram muito, vocês se dedicaram a fazer isso muito bem. Muito obrigado de coração a todos, patrocinadores, não podemos esquecer, né, o que faz acontecer. O ano que vem a gente precisa deles também, nós estamos fazendo o melhor da nossa parte. Muito obrigado a todos, de coração, obrigado. Obrigado.